É o bicho É o bicho DJ LC Terror de São Manzalo, Niterói Esse é meu mole LC LC do machista, ligado? Só novidade, mulher Chora, neném É o bicho DJ LC Terror de São Manzalo, Niterói Se tu tiver de pobreira Já que tá solteira Vou te convocar, mulher Minha base tá disponível Pra tua visita Pra hora que tu quiser Passo a tua hora de trânsito Sem perder a amizade Eu sei isso que tu quer Vou te chamar Pra brincar, de fazer neném Você não tá fazendo nada E nem eu também Você já sabe o lugar Só disse tu vem Porque eu já tô sabendo Que tu fode bem Vou te chamar Pra brincar, de fazer neném Você não tá fazendo nada E nem eu também Você já sabe o lugar Só disse tu vem Porque eu já tô sabendo Que tu fode bem T т c 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 c... Dieu g Quem pediu foi elas Elas preferem a vida arrasa por Damakita na mídia Mas 4, 4, 2, a formação do sul Elas preferem a vida arrasa por Damakita na mídia Mas 4, 4, 2, a formação do sul Mais 442, da formação do C Mais 442, da formação do C É o velho E direle-se Derrubção com um salto de horóis Uma aleança O DT que traga Uma aleança O DT que traga Ô, 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 ô O DT que traga Quer sentar pra criminoso, não quer mais trabalhador Só se envolve com artista, pra ela não tem caô Fechou, tomou, fechou, tomou Quer viver uma vida rasa sentando pra jogador Fechou, tomou, fechou, tomou Quer viver uma vida rasa sentando pra jogador Fechou, tomou, fechou, tomou Quer viver uma vida rasa sentando pra jogador Oh, 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 prechou, tomou 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 Uma vida rasa, uma expressão Terror de São Gonçalo, líder herói Tá, tchau, 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 tchau Porque eu sou de venos, ela só quer me dar buceta Porque eu sou de venos Voz xingê não vai mais te chamar vênida agora Voz xingê vai te chamar o brapo O brapo do youtuber Coloca, 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 coloca É o LV, DTL Vai, senta na briga Por favor, vai, vai amor Vai, senta na briga Vai, vai, vai Vai, senta na briga Pai, por favor, é boa, tenta napí ima Pai, por favor, é boa Esprega-se, você não faz frega Esprega-se, você não faz frega Eu vou Hetkali É um Híri Toca Eu vou passar na favelinha junto com o meu mei Eu vou passar na favelinha junto com o meu mei Eu vou passar na favelinha junto com o meu mei Eu vou passar na favelinha junto com o meu mei Eu vou passar na favelinha junto com o meu mei Eu vou passar na favelinha junto com o meu mei Eu vou passar na favelinha junto com o meu mei Eu vou passar na favelinha junto com o meu mei Eu vou passar na favelinha junto com o meu mei Eu vou passar na favelinha junto com o meu mei Eu vou passar na favelinha junto com o meu mei PAPIROCA! 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 eu sou mal eu sou mau quer dizer o que? Pá de cabra, pá de cabra, cento de vídeo você bota Porrada na minha xéria, caqui no banco do Corolla Pá no velho, pá no velho, cento de vídeo você bota Porrada na minha xéria, caqui no banco do Corolla Porrada na minha xéria, caqui no banco do Corolla Pá no pã, pá no pã, pã 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 no pã Mulher, mulher de verdade, gosta de apanhar na cã Pá no pã, pã 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 no pã Mete a piroca aqui dentro de mim Mulher de verdade, gosta de apanhar na cã Mulher de verdade, gosta de apanhar na cã Pá na cara, pã no pã, pã no pã, pã no pã, pã no pã Mete a piroca aqui dentro de mim Eu sou a Gabi Loira, quero poder a noite inteira Deixa eu sentar a sua piroca, passa com a língua na cabeça Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Joga na freqüência do rádio Hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Várias malucas no contato Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de baile de marginal Que essa lá na blog, que essa lá no parafal É foto estampada lá no balanço geral Só que é o LC porque tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile de marginal Que essa lá na blog, que essa lá no parafal Que é a foto estampada lá no balanço geral Só que é o LC porque tem a cara de mal Eu sou o Máforo, é o mesmo Gostar de baile de marginal Que essa lá na blog, que essa lá no parafal Que é a foto estampada lá no balanço geral Só que é o LC porque tem a cara de mal Ela vem pro Martins, só que é envolvido Ela vem pro Martins, só que é envolvido Ela vem pro Martins, só que é envolvido Loucona de lança que é sarra no bico Já subiu 70, já desceu caboceta O Fico observando os menor de pesta Eu só passo de aca de luneta, Pau mirando buceta Que se o que perde tudo, de quatro na treta Passo de aca de luneta, Pau mirando buceta Me sente ir perdi tudo, de quatro na treta Quem senta e pede tudo, de 4 na treta Quem senta e pede tudo, de 4 na treta Quem senta e pede tudo Tchau, tchau, tchau